21 de março de 2017, Caruaru fica chocada com a notícia da chacina de uma família em Lagoa do Paulista, zona rural. Quatro homens invadiram uma residência onde vivia um casal de idosos e os filhos deles. Naquela noite, ao tentarem roubar duas motos, os criminosos acabaram matando cruelmente três membros da família. Levaram tiros, golpes de machado. Morreram na hora, Joselma Pereira da Silva, de 52 anos, e a filha dela, Maria Madalena Pereira da Silva, de 24 anos. Ao dar entrada no hospital, Geraldo José da Silva, de 61 anos, esposo de Joselma e pai dos jovens, também morreu. Geraldo da Silva, filho de 23 anos, foi socorrido gravemente ferido e por milagre sobreviveu. Mas não está sendo fácil. Perdeu parte do crânio, perdeu um braço, perdeu o bem mais precioso que possuía. Toda hora, todo momento, eu penso na minha mãe, penso no meu pai, penso na minha irmã. Quando vou dormir, principalmente, rezo por eles. Imagino minha mãe trabalhando, eu chegando em casa, eu, meu pai, minha irmã, tomando café. Isso é coisa que eu não vou esquecer nunca. É você olhar por um lado e não ter um pai, não ter uma mãe, não ter uma irmã para abraçar, para trocar ideias, para ter uma coisa nova para fazer e perguntar à mãe e ao pai. Eu vou fazer isso, dar certo? Porque eu gostava disso. Tudo que eu ia fazer, eu perguntava à minha mãe, perguntava ao meu pai, perguntava à minha irmã se dava certo. Então, isso eu sinto saudade do apoio deles. Geraldo, o filho não lembra de nada daquela noite. Tudo o que sabe é através das notícias e das histórias que a família conta. Talvez o tempo e a justiça possam amenizar as dores, pois elas são para sempre. Eu sinto, primeiramente, orgulho de Deus ter me deixado vivo e estar fortalecendo várias pessoas. E quando uma pessoa vem me visitar, encontra as pessoas na rua, e a pessoa vem conversar comigo, e fala que orou, que rezou por mim, eu agradeço. E o pessoal vai passar a força para mim, e diz que eu fui quem passei força para ele. Então, isso, eu me sinto mais forte, sabe? Porque isso foi um dos motivos que Deus me deixou aqui, fortalecer as pessoas. Os criminosos eram conhecidos da família. Foram três, um deles vizinho. Julgados, a condenação aconteceu no dia 22 de novembro. Dois réus foram condenados por três latrocínios consumados e um tentado. Formação de quadrilha e envolvimento de menores. João Anderson da Silva, de 23 anos, foi condenado a 97 anos e 11 meses de prisão. Rafael Sebastião da Silva, de 19 anos, a 93 anos e 11 meses. O terceiro acusado é um adolescente, de 17 anos. Ele não foi julgado, chegou a ser encaminhado a Funase e depois liberado. Quando a cidade pensava que a barbaridade tinha chegado ao limite, mais um caso espanta a população. Esta é a rua Catende, no bairro de Mostines Veras. Foi aqui que, na manhã do dia 25 de julho deste ano, uma adolescente de 14 anos foi assassinada. De acordo com as informações da delegada Sérvula Valesca, no inquérito da polícia, a jovem passava por essa rua com direção a um cursinho profissionalizante, quando foi abordada por dois jovens, um de 18 anos e um menor de 16 anos. Eles anunciaram um assalto. Como ela não quis entregar o celular, ela o jogou no chão e saiu correndo. Foi aí que os dois jovens acabaram pegando a menina e a matando aqui neste local. A adolescente Daniele Josefa da Silva foi esfaqueada no pescoço. Um crime bárbaro que deixou a família em luto profundo e ainda insuperável. Eu não acreditei, só acreditei quando eu vi. Quando eu me levantei, abri a porta e fui para a rua, na rua Catende, que nem lá. Aí eu vi, aí eu acreditei. Foi a pior imagem que o senhor poderia ver um dia? A pior coisa que eu passei na minha vida só foi isso mesmo. O senhor não aguentou nem ficar morando lá? Não. Uns quatro dias eu vim embora para cá. Esse Natal agora foi muito difícil para você? Muito triste. Não tive como nem fazer um amor para mim, nem nada. Não tive alegria para nada na vida. O que restou foram as fotos na parede. A saudade e a dor de quem ainda espera pela justiça. Uma dor muito grande dentro de mim. Jamais eu esperava de nunca na minha vida. dele chegar a fazer uma coisa dessa com a minha filha. Eu só sei que eu estou sofrendo muito. Muito sofrendo mesmo. Sofrendo muito. Menino, meu Deus, que tenha justiça. No dia 18 de outubro, a polícia chegou a dar uma resposta à família. A polícia prendeu dois suspeitos da autoria do crime. Wesley Gomes da Silva, de 18 anos, e um menor, de 16. Acusados de latrocínio, eles negaram a autoria do crime. Mas no andar das investigações, a polícia chegou à conclusão de que um segurou a vítima e o outro a golpeou. O maior foi recolhido à penitenciária Juiz Plácido de Souza e o menor a Funase. Hoje, o menor está solto. E foi aqui na Avenida Mestre Vitalino, no Alto do Moura, que aconteceu um crime de repercussão nacional. Na noite do dia 16 de setembro, aqui neste local, uma equipe de socorristas do SAMU prestava assistência a uma adolescente que tinha caído de moto. De repente, a vítima do acidente e toda a equipe foi atropelada por um veículo que passava em alta velocidade. Aqui bem próximo, o carro do apresentador Alexandre Farias parou para este veículo em alta velocidade passar. Ele foi atingido por uma bala perdida. Hoje, todas as vítimas deste caso ainda estão sequeladas. Foram quatro vítimas. O condutor da ambulância, Valderia Antônio do Nascimento, de 47 anos, que sofreu lesão na face e no crânio. A técnica em enfermagem, Josimere da Silva, na época com 36 anos, que sofreu uma fratura na tíbia. A adolescente, Letícia Gabriela, que sofreu uma fratura exposta na perna. E o apresentador Alexandre Farias, de 39 anos, que levou um tiro na testa e ficou em estado grave. Três meses se passaram, mas as lembranças emocionais e físicas continuam. O mestre vitalino ia para o SAMU e aquela rotina. E hoje eu parei de tudo, né? Depois de 16 anos de profissão, só saí do trabalho mesmo na época de férias. E agora eu estou cinco meses, já vai fazer quatro meses que eu estou nessa situação agora. Não desejo para ninguém. Só tenho a agradecer ao Senhor Deus por ter dado a oportunidade e aos amigos que ajudaram muito. A gente sabe o momento que sai, sair de casa, né? Mas a gente sabe como voltar. Por isso que a gente tem que se dedicar mais à família, né? E assim... Ah, não sei nem explicar. Os valores que se dá agora à família, né? A vida aos amigos. É verdade. Poderia ter acontecido algo muito pior naquela noite. Com certeza, né? Deus deu o livramento, né? Foi muito triste. E ao mesmo tempo, gratificante, né? Porque Deus deu a oportunidade para um novo recomeço. Uma mudança na vida que pegou todo mundo de surpresa. E que também não fazia parte dos planos e sonhos da adolescente Letícia Gabriela. Ela foi a primeira vítima que levou a queda de moto a qual os socorristas do SAMU foram atender. Eu lembro que eu estava de moto, aí eu caí, só que não tive nada. Aí, mas resolveram assinar o SAMU. Aí, quando o SAMU chegou, que me botou na prancha, que eles estavam fazendo os primeiros socorros, que me amarraram, aí veio o rebuliço dos carros. Aí, eu só escutei quando a socorrista pegou e disse assim, Isso é tiro. Aí, disse assim, ajuda aqui, mas todo mundo correu. Aí, só ficou nós três. Aí, quando o SAMU pegou e girou a maca, porque eles iam passar por cima da minha cabeça. Aí, ele girou a maca e eles passaram por cima da minha perna. E você desmaiou na hora? Foi. Quando eu vi, quando ela disse assim, é tiro, que eu olhei, eu só vi o farol vindo em minha direção. Aí, eu peguei e desmaiei. E depois, o que aconteceu com a sua vida? Você é uma menina ativa, que estudava, casada. E aí, como é que passou a ser o seu dia a dia? Mudou completamente, né? Porque quem tem as duas pernas... É difícil, né? Falar só. Porque eu tenho uma bebê de um ano e quatro meses e não poder pegá-lo nos braços. Não poder dar toda a assistência que eu dava. É muito difícil não poder ter a vida normal, mas por causa de uma coisa que ninguém imaginava acontecer. A emoção ainda é muito forte por tudo que aconteceu. Hoje, a locomoção só é possível em cadeira de rodas ou com auxílio de muletas. Valderi, o condutor já está bem e sem sequelas. O único que encontra-se ainda hospitalizado é o apresentador Alexandre Farias, que segundo o Hospital Esperança, o qual está cuidando da reabilitação dele, informou por meio de nota que o paciente, Carlos Alexandre Farias Silveira, de 39 anos, saiu da unidade de terapia intensiva no dia 7 de dezembro. Ele evolui clinicamente bem, respira sem ajuda de aparelhos, está consciente, orientado e se comunica através de gestos. Não há previsão de alta. Quanto aos responsáveis por toda essa sequência de crimes de uma só vez, foram identificados como membros de uma quadrilha perigosa. Quatro foram presos na zona rural de Caruaru. Dois deles eram foragidos da penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, para onde voltaram. Os outros dois estão presos na penitenciária Juiz Plácido de Souza.